Nesse circuito misto que nós estamos estudando, se eu desejo examinar a corrente elétrica de consumo, que é o fluxo de corrente, eu não posso utilizar esse multímetro, certo? Porque, veja, esse multímetro tem ACV, DCV, ele tem DCA, mas estamos trabalhando com o que? Com a energia da onde? Da rede elétrica. Então, nós não podemos examinar com o multímetro aqui a corrente. Vamos precisar utilizar outro equipamento para medir, porque aqui é DCA para a corrente, medida de corrente contínua, e nós estamos com alimentação de tensão alternada. Então, vamos utilizar um outro equipamento para examinar a corrente geral desse circuito, certo? A corrente geral desse circuito, ele pode ser examinado através, por exemplo, rapidamente, através de um alicate amperímetro. Então, vamos ver aqui, olha, nesse alicate amperímetro, 2000 mA, o alicate amperímetro vai captar o campo magnético gerado. Quando existe corrente, gera um campo e ele vai indicar qual é a corrente geral aí. Olha, vocês estão observando ali que está indicando em torno de 122 mA. Essa é a corrente geral de consumo do circuito misto. Você pode medir assim, quando sai do interruptor, certo? Pode medir, como também poder medir aqui no neutro também, ele vai indicar o mesmo valor. Correto? 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 A CIDADE NO BRASIL